Ele diz assim, assinale a opção que indica no Microsoft Excel 2016 brasileiro, a tecla ou a combinação de teclas utilizada para atualizar os cálculos. E aí ele coloca ali na letra A, B, C, D, E, várias teclas e pergunta qual dessas a gente utiliza para atualizar os cálculos dentro do Excel. Olha só que interessante aqui, eu vou pegar o meu Excel aparecendo aí na tela, eu coloquei aqui uma determinada fórmula que está mostrando ali num determinado formato a hora, o minuto e o segundo atual. Nesse caso, 10 horas, 7 minutos e 25 segundos, certo? Mas isso está desatualizado, porque agora já passou um pouquinho o tempo e já mudou provavelmente ali o minuto e o segundo. Então, se eu pressionar agora a tecla de atalho aqui no teclado F9, acompanha comigo, eu vou pressionar F9 agora, F9. Percebe que mudou para 10 horas, 9 minutos e 51 segundos. Vamos aguardar alguns segundos e vamos pressionar F9 de novo, vamos aguardar. Atenção, passou alguns segundos, vamos pressionar F9. Agora ficou 10 horas, 10 minutos e 3 segundos. Vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver, eu vou passar alguns segundinhos, vamos ver. Vou pressionar F9 agora, 10 horas, 10 minutos e 11 segundos. Vamos pressionar rápido agora, 14, 15, 17, 18. Quer dizer, cada vez que eu pressiono F9, ele está atualizando os cálculos das diversas fórmulas. Nesse caso aqui, de uma fórmula que eu produzi, capaz de exibir a hora, o minuto e o segundo. Então, pessoal, quando a gente volta aqui observando essa questão, ela é bem simples e objetiva, não tem mistério. Quer ver? Acompanha comigo, deixa eu colocar a questão de novo no ar. Assinale a opção que indica no Excel 2016 a tecla ou a combinação de teclas utilizada para atualizar os cálculos. Por exemplo, cálculos de data e hora ou outros cálculos quaisquer que precisam de atualização. A resposta, como eu disse para vocês, é o F9. Tecla de atalho famosíssima aí nas provas de concurso e nas questões do Excel, que sempre pedem qual é a tecla de atalho para atualizar. E agora já sabemos que é o F9, letra C de Canadá, a resposta e o gabarito da questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida? Veja isso. E aí E aí E aí